Viva a vida, seja feliz, contorne as pedras do seu caminho. Siga o instinto, vê o que o coração diz, você quem manda o seu destino. É fácil encontrar o amor, tendo amor pra dar, difícil é não se envolver e não se machucar. Tudo que é bom dura pouco, mas quem sofre é o coração. Hoje se escuta o seu nome, não disfarça a emoção. Viva a vida, seja feliz.